Salve, galera! Tudo bem com vocês? MonsterPlay Games na área. Bom, galera, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo hoje, agora, é tirando esse domo daqui. Por quê? Esse domo aqui, eu vou construir um domo maior pra estar pegando esse metal e esse daqui. Me tá aumentando o meu lucro de metal raro. Podia conseguir pegar esse, mas eu não vou conseguir. Então, eu vou estar construindo um domo mediano pra fazer isso. E assim, ter mais gente e conseguir mais pesquisa, porque pesquisa aqui é muito importante. Vamos dar uma organizada nesses tubos que estão aqui em cima. Porque estão um pouquinho desorganizados, então vamos dar uma organizadinha um pouquinho melhor. Em questão também de produção de energia, vamos ver se eu consigo fazer uns careias melhores. Mas eu acho que esse aqui é o melhor que tem atualmente. E tem outras coisas pra gente fazer como terminar aqui o mais rápido possível os nossos escaneamentos dos setores. Antes de eu começar aqui, é muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, já sabe. Desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele likezão. Sem mais enrolação, bora jogar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é os setores. Ó, isso aqui eu preciso de um safari. Isso aqui eu preciso de seis drones. Então, safari e seis drones, cara. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Cápsula. Já lança. Cápsula. Já pego um safari. E já lanço o restante de órbita. Eu já vou mandar construir aqui, galera. Uma coisa que vai me ajudar muito. Essa plataforma. Eu vou construir ela aqui do lado, aqui, ó. E eu já vou até puxar uma energia pra ela, pra cá, ó. E eu vou construir meu armazém aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Caraca, não tem grana de nada, ó. Financiamento. Ela tem zero de grana. Já lancei pra cá, já. Tecnologia inovadora descoberta. Tanque de clonagem. Interessante. Aí. Pousou os dois já. Pronto. Nosso exploradorzinho quebrou. Vou ter que levar ele pra lá, pra dar uma consertada. Ele quebrou por aqui, não foi? Aqui, olha aqui, ó. Como chegou vinte e nove, galera, eu já vou começar, ó. Sector scanned. Anomaly found. Sobrou um. Tem que comprar mais treze. Chegou lá? Chegou. Ah, já tá pronto, já. Pronto. Agora os bichinhos tão aí. Ah, e a dos rover foi feita, ó, galera. Essa tecnologia aqui permite ir no modo automático. Olha que top. Agora, ó. Só deixar no modo automático. Cadê meu explorador? Aí, ó. Agora compensa eu fazer um armazém. Esse armaz... Ah, o armazém não foi pesquisado ainda. Já é interessante. Eu deixei esse armazém aqui pra pesquisar. Pode voltar pra terra. Só que você não vai voltar pra terra. Você vai vir pra cá, ó. Pronto. Galera, já vou começar a construir o domo pra me construir meu novo domo, certo? Mandar pra lá. Porque aqui eu vou construir o domo que eu quero. Já vou pedir pra lançar outra cápsula. Nossa, com dez. Na verdade era com doze, né? Errei por dois. Girador, stream se completou. Anomalia analisada. Beleza. Anomalia analisada. Mil e seiscentos. Boa. Pronto. Caiu as duas. Caiu mais essa. Agora. Doze. Sector scan. Research complete. Milestone achieved. Caraca, galera. Consegui um marco, galera. Aqui, ó. Mais um pra coleção, ó. Boa, 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 boa. Domo gigantesco, galera. Nossa, olha esse aqui que louco. Ó, já tá carregado. Então já vamos ver o que eu posso mandar pra cá agora. Seis. Envia. Meteor Incoming. Nossa. Meteor caiu ali com tudo, ó. Anomalia analisada. Estender um pouquinho o cabo de energia. Eu vou construir armazéns. Anomalia analisada. Um depósito aqui. Um armazém, na verdade, né? E um aqui. E agora, energia. Tá aqui. Deixa eu posar agora. Tem mais coisa aqui. Chegar aqui eu já mando, já. Novas quatro anomalias planetárias. Interessante. Desvenda as novas anomalias. Interessante isso aqui também. Progressão de pesquisa. Vou mandar progressão de pesquisa. Estão descarregando os polímeros primeiro. Eu esqueci disso aqui, cara. Posso esquecer isso não, mano. Pronto. Tudo ok ali. Só começar a construir. Deixa eu já mandar o drone aqui e voltar pra cá. Drone não, né? Um foguete. Porque eu preciso mandar mais dinheiro pra lá, né? Pra terra. Metal. Olha o meu metal. Tem 47. O que é que isso aqui tá faltando? Construção desligada. Vamos ver aí. Faltou nada. Mas vamos deixar desligado por enquanto. Nossa. Anomalia planetária analisada. 4K, velho. Caraca, galera. 4K. Quase foi isso aqui, hein? Fábrica de eletrônico, mano. Nossa, muito bom. Pronto pra aterrissar. Aqui terminou já? Terminou. Então já posso tirar, né? Então aqui, ó. Já desliga. Anomalia analisada. Pronto. Anomalia 38. Boa. Tô com quase 2 bilhões. Pronto. Isso aqui já pode enviar? Pode. Vai pra terra, meu querido. Caraca, tá sendo um rolê muito rápido isso aqui. Isso aqui destrói. E você posa. Vai, 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 vai. Consegui mais um. Qual que foi esse? Esse aqui é o desbloqueio novos cultivos na fazenda. Plantação hidrópica que fornece oxigênio e melhora a qualidade do solo. Descanse em paz, amigo. Vamos ver se tem algum lugar pra ir. Nove, qualquer tecnologia inovadora. Aí envia, né? Fiquei só com 4 pessoas na minha colônia. Agora vamos construir o domo. Finalmente. Vinte e cinquenta, cento e vinte. Tá suave. Deixar a galera construir agora. Passageiros da bordo morrerão se o foguete não aterrissar em cento e dezessete horas. Vamos aterrissar, né? Evitar dor de cabeça. Breakthrough discovered. Pronto. Vamos ver se tem casa inteligente aqui já. Apartamento inteligente tem. Então já vamos colocar dois. Fazenda. Fazenda já tem que colocar um aqui já. Que é a nossa fonte de comida. Academia ao ar livre também é interessante. Colocar um bar pequeno. Crise de refugiados. Na terra fez com que muitos refugiados buscassem abrigo e mais longe possível do planeta natal. Vamos conceder asilo a alguns refugiados. Vou pegar dez refugiados e um bagulhozinho aqui. Acho interessante. Nossa, é interessante também. Já fica pronto isso aqui, viu? Até no momento certo. Porque vai dar ruim. Vai dar ruim, senão. Posto médico. Bar pequeno. Mercearia. Uma florestinha. Uma florestinha seria da hora, mano. Cadê minhas florestas? Jardim de pedra. Um lago. E umas vias. Um lago. Um lago. Um lago. Um lago. Um lago. Agora eu posso. Aí, garoto. Aí, garoto. Colômbio dos famintos. Pô, é só comer, velho. Tem comida aqui, cara. Vamos ver. Esse aqui, galera, eu posso tirar. Mas antes disso, eu tenho que passar energia aqui pra baixo. Perda de safra, tá de boa. Exploração de metal, tá suave. Tem um engenheiro aqui, perdido aqui. E eu vou mandar também um foguete com pessoas, galera. Vamos mandar mais um foguetezinho. Com passageiros. Pronto, galera. Escolhi uma galerinha pra vir pra cá. Médico, botânico, engenheiro. Pô, engenheiro eu escolhi pouco, né? Deixa eu pegar outro engenheiro aqui. Pronto. Peguei dois engenheiros só. E vamos lançar. Nossa, onde que caiu? Cês viu? Ok. 25 pessoas no meu domo. Oxigênio, água, tá de boa. Água nem tanto, hein? Pode ser que eu vou precisar de fazer mais água, hein? Aí, meus passageiros chegaram. Novos colonists have arrived. Não tanto, corre colonos. Apenas especialistas. Só engenheiro, ó. Nossa, desliguei o domo aqui. Que burro, velho. Nossa, como que desliguei o domo, velho? Só a cientista que tem aqui, tá de boa. Deixa eu ver se tá recarregado. Reset completo. Vai embora. Novas cinco anomalias. Pesquisa completada. Boa. Mais cinco anomalias, ó. Da hora. Caraca, quase um cajá de metal. Nossa, eu vou precisar construir outra casinha aqui, ó. Outro apartamento inteligente aqui. Custo de pesquisa de todas as tecnologias reduzida. Anomalia analisada. Interessante. Nossa, diminuiu 60, velho. Ó, diminuiu muita coisa. Vamos ver essas daqui que era muita coisa. É. Diminuiu um pouquinho. Ó, foi reduziu de novo a pesquisa, cara. Que da hora. Tem mais um, dois, três. Ter lugar pra reduzir. Quarenta pessoas já na colônia. E tem mais vagas pra vinte pessoas. Luxo comer fora, bebidas, hein. Ah, tá faltando algumas coisas aqui, então, no domo, né? Vamos construir, então. Aumentar um pouquinho mais o ônibus da galera aqui. Nossa, olha que fofinho, cara. Tem um gatinho aqui, mano. Ah, não. Que fofo. O primeiro gatinho em Marte. Consumo de água, colheita. Ah, eu posso escolher agora o que que eu quero, ó. Aumenta um pouco o consumo de água, né? E eu não tô podendo muito gastar muita água, não. Porque tá numa demanda certinha. Ixi, a produção de oxigênio fodeu. Vou ter que produzir mais oxigênio. Vamos ver aqui quanto que tá. Nossa, de vinte e cinco, trinta, sei lá, passar pra dezesseis, hein. Luke Starkiller. Não. Ele vai acabar com a minha colônia em Marte. Ah, eu preciso de um posto de segurança. Não, quero construir um posto de segurança aqui, não. Quero construir um posto de segurança aqui, ó. É, ó. Nossa, tem uma cabra aqui também no Marte, cara. Uma cabra, velho. Uma cabra. Um gato e uma cabra. Ó, galera, aqui, ó. Aí, ó. Deixar um aqui, ó. Ah, agora eu posso escanear de novo, galera. Ó, que interessante. Bom, galera, tá aqui o meu domo. Como que ele tá agora? Ele já tá com quarenta e duas pessoas. Tá nascendo muita gente. E tá vindo pra cá. Isso é interessante, que assim eu consigo fazer mais domos futuramente. Eu já tenho muita quantidade de recursos de alguns. Outros recursos tá faltando. Eu vou ter que investir depois em outro domo com escola e com uma pesquisa um pouco melhor. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima. Fui. E aí